O anjo misterioso do apocalipse aparece na Índia? Não se fala em outra coisa a não ser no anjo do apocalipse que surgiu na Índia. Você já viu algum vídeo relacionado a esse assunto na internet por esses dias? Então, hoje vamos descobrir, aprofundar um pouco mais nesse assunto. Seria mesmo um anjo que apareceu na Índia? Fique aí, eu já te conto mais detalhes sobre isso. Será mesmo o fim de todas as coisas? Pois um anjo surge na Índia. Um ser misterioso aparece na Índia e está causando um alvoroço nas redes sociais. Mas não se fala em outra coisa na internet a não ser nesse assunto. Mas seria mesmo o anjo do apocalipse? Qual a sua opinião em relação a esse ser misterioso que apareceu na Índia, hein? Bom, sabemos que os indianos têm uma cultura, uma aparência bem característica do local, certo? Essa pessoa ou esse ser surge entre eles causando um espanto. Todos associando essa mulher vestida de branco com a pele diferente dos cotidianos da Índia. Todos estão falando que esse ser ou essa mulher pode ser um anjo. O que você tem a me dizer sobre isso, hein? Qual a sua opinião? Convenhamos que ela é bem diferente dos indianos, certo? Pele branca, vestimenta completamente diferente. Lembra muito e pessoas estão associando ela a Santos. Certo é que tudo ainda é um grande mistério. Mas seria mesmo essa mulher um anjo? Ou simplesmente uma turista que está visitando o país? Ah, deixa eu te falar. Ela não é de muitas palavras, tá? Ou melhor, não se tem registro ainda dela conversando. O que aumenta ainda mais o mistério. Pessoal, eu quero que vocês deixem aí nos comentários quem pode ser essa mulher. É realmente um anjo? É uma santa? É uma turista que veio de outro país que tem o seu próprio costume e as pessoas estão confundindo as coisas. Seria mesmo um anjo do apocalipse na Índia? Mas na Índia? Bom, sabemos muito bem nós cristãos que Deus tem suas várias maneiras de se manifestar na terra, né? E está escrito também na Bíblia, na Palavra de Deus, que nos últimos tempos Deus enviaria anjos à terra para apregoar o Evangelho. Disso não temos dúvida. Mas seria esse um desses casos? Será mesmo que essa pessoa é um anjo enviado por Deus? Ou as pessoas estão alarmando demais? Algo que pode ser tão simples. Porque, pessoal, como não se tem relato de nenhuma fala, são as pessoas que estão dando esse título a essa mulher. Ela não se intitulou como anjo enviada de Deus. Ela não se intitulou como anjo do apocalipse. É que devido a ela ter essa aparência diferente dos nativos ali da Índia, estão criando essa temática de que ela é um anjo, por ela ser pele branca, de não usar as mesmas vestimentas que os indianos, por ela não falar nada. Criou-se um mistério envolto dessa mulher. Claro que tudo ainda é um mistério. Não se pode duvidar que ela seja um anjo. Mas também pode ser que seja uma mulher comum, que veio de uma outra região, que tem outro tipo de costume. Pessoal, certo é que até a gente descobrir quem é essa mulher, ainda vai levar um tempo, né? Então, com certeza, vai se espalhar aí mais noticiário, mais imagens dessa mulher misteriosa aí pela internet. Vamos ficar ligados, então, nos próximos capítulos? Se você é novo, se inscreva, deixa o seu like. Eu vou te esperar no próximo vídeo, combinado? Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.